O feriado está chegando, hein? Hora de dar atenção extras rodovias. A Polícia Rodoviária Federal inicia amanhã a operação especial que vai se estender até o Carnaval. Os detalhes a gente acompanha agora ao vivo com a repórter Karine Coppe. Toda a mobilização em torno desta operação, não é isso, Karine? Boa tarde. Boa tarde, Dino. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Isso mesmo, essa operação rodovida que acontece pela PRF a partir de amanhã visa aí, né? Fiscalizar o trânsito durante as festas de final de ano e vai até fevereiro quando acontece o Carnaval. Aqui ao meu lado, Adriano Fiamoncini, da PRF. Adriano, o foco é justamente coibir aí o número de acidentes, embriaguez ao volante e outras infrações que possam acontecer. Boa tarde para você. Boa tarde. Essa é a época do ano de maior movimento nas rodovias. Não só veículos locais de Santa Catarina, mas de outros estados, até de outros países, vem para cá. Então a PRF vai procurar coibir principalmente condutas que levem a acidentes graves, como excesso de velocidade, ultrapassagem local proibida e também o consumo de álcool. Agora o foco se concentra no Natal e principalmente Ano Novo, quando aqui a região do litoral do estado deve receber um grande fluxo de turistas. É, amanhã, sexta-feira, o movimento já começa a aumentar. Sábado, o dia inteiro vai ser forte por conta das compras, o comércio ainda aberto. E segunda-feira, a maioria das pessoas vai vir do interior pro litoral. São as pessoas que vão buscar estar na praia pra virada do Ano Novo. Como estão essas questões dos radares que foram desligados na PRF, nas rodovias controladas pela PRF? Continuam desligados, Afiamuncino? É, os radares são de responsabilidade do DENIT, estão temporariamente desligados. A PRF vê isso com preocupação, já que o controle de velocidade é essencial pra redução de acidentes. Mas a PRF vai procurar fiscalizar o excesso de velocidade com seus 31 radares portáteis e pede ao usuário que permaneça respeitando o limite de velocidade, não por medo de levar multa ou não, mas por amor à vida, por amor à sua segurança, da sua família e das outras famílias também. Tá certo, tá feito o alerta então, Dino, quem for pegar a estrada, bastante prudência, lembrando que a operação rodovida do ano passado registrou mais de 2.300 acidentes, mais de 2.000 feridos e mais de 100 pessoas perderam a vida. Então, toda a prudência é importante na hora de pegar a estrada.